Amigos e amigas, sejam bem-vindos. A gente avisou para vocês que esse pagamento ia pegar muita gente de surpresa, tá? Quem ouviu nossos conselhos se deu bem. A gente já está com os dados, com as informações divulgadas pelo governo. Vou dizer já adiantado para vocês aqui que idosos na faixa de 60 a 79 anos que se enquadravam nos grupos prioritários já estão com o dinheiro no bolso. Vou trazer para vocês o próximo dia, a próxima data desse pagamento que, entre aspas, é um verdadeiro. Esse seria o verdadeiro 14º salário para o ano de 2024. Vou trazer tudo bem explicadinho para você. Para você que é novo aqui no canal, já chega aí deixando o like e se inscrevendo no canal. E você que já é inscrito ou inscrita, comenta aqui embaixo o seu nome, a sua cidade, de onde você está nos assistindo. Isso porque, meus amigos, a notícia de hoje é maravilhosa. Tem duas informações. Não vou mentir para vocês. Uma das informações não é muito boa não, tá? Mas a outra informação é excepcional. Pessoal, avisamos lá no grupo que havia saído mais um sorteio. E foi o Rodolfo Salgado. Ele levou para casa R$250,00, tá? Então é muito importante que você entre em nosso grupo no WhatsApp para sempre que tiver alguma atualização, alguma coisa do tipo, a gente mandar e comunicar a vocês por lá, ok? E eu já adianto para você ficar tranquilo que a gente não fica mandando um milhão de mensagens por dia lá, tá? É só realmente quando a gente vê a necessidade de enviar algo, comunicar a vocês, a gente envia lá para que vocês mantenham-se atualizados. Bom, dito isso, o link está aí no comentário fixado e o link também está na descrição do vídeo para você estar acessando. Primeira informação que eu vou passar para vocês no dia de hoje, meus amigos, não é algo muito bom, tá? Pode ser bom para as pessoas justas, para as pessoas corretas, mas eu sei que no meio disso e pelos comentários a gente vê que tem muitas pessoas que estão se ferrando sem ter a culpa, né? Sem ser algo justo para elas. Presta atenção. O pente fino do INSS economizou só no ano de 2024 até agora, até o mês que nós estamos, R$3,3 bilhões de reais, tá? É uma cifra significativa. A economia de R$3,3 bilhões de reais se dá entre os meses de agosto, entre janeiro e agosto de 2024. Principalmente, a implementação do ateste médio e a reavaliação dos benefícios de incapacidade conseguido pelo INSS conseguiu representar aí essa economia. A previsão é que depois que tudo já estiver feito, meio que organizado pelo INSS para esse pente fino, o governo vai estar economizando R$8,6 bilhões de reais por ano. Pessoal, vamos fazer um cálculo básico aqui para vocês? R$8,6 bilhões dividido por um salário mínimo equivalem a 6 milhões de benefícios, tá? Que vão ser aí rapados do INSS. Então, aqueles dados que o governo manda para a gente, informa para a gente de que vai ser 800 mil pessoas, depois aumentou para 2 milhões, se você for ver as estimativas do governo ali, pode ser que no final dessa conta do pente fino tenham sido desligados bem mais beneficiários do que se esperava, ok? Então, fica o aviso aí para vocês. Agora, vamos falar de notícia boa. Sabe aquele pagamento que eu falei para vocês? Eu trouxe as datas de pagamento de todos os lotes desde maio, junho, julho, agosto. E agora, em setembro, acontece o último pagamento do verdadeiro, entre aspas, 14º salário. Você vai entender por que eu estou falando 14º salário. E não tem nada a ver com aquele projeto de lei do Pompeu de Matos, tá? O projeto 4367. Esse é um outro pagamento, tá? Feito pela, realizado pela Receita Federal. Vou pôr na tela agora para vocês começarem a se situar e entender um pouquinho melhor. Põe na tela aí, editor. Diversos grupos de contribuintes foram contemplados neste último lote. Dentre eles, a grande maioria não tem uma prioridade específica. Quase 5 milhões de pessoas. 261 mil pessoas utilizaram a declaração pré-preenchida. 84.659 pessoas idosos na faixa etária de 60 a 79 anos. Olha só, quase 85 mil pessoas que provavelmente acompanham boa parte delas no nosso canal. 47.238 contribuintes afetados pelas situações de calamidade no Rio Grande do Sul. 27 mil professores. Também 15 mil idosos com 80 anos ou mais. E 7.168 pessoas com deficiência física, mental ou alguma doença grave. Então, só nesse último lote dá para colocar ali que 100 mil pessoas foram aposentadas, idosos, enfim, que recebem benefícios da Previdência. Sem considerar aqueles 5 milhões de pessoas que não tem uma prioridade específica para o recebimento desse, entre aspas, 14º salário. E eu vou te explicar agora o que é esse 14º que a gente vem falando há um bom tempo. Não o 14º do Pompeu de Matos. Esse é um outro 14º salário, tá? Para você entender, nada mais é do que a restituição, eu já vou trazer para você o calendário, ok? É a restituição do imposto de renda. Então, muitos aposentados, eles têm direito a receber as restituições do imposto de renda. Ou seja, esse dinheiro chega como um 14º salário, porque você já recebe os seus 12 pagamentos normais, mais um pagamento, que é o 13º, e agora mais esse pagamento, que é da Receita Federal, que entra como um 14º salário no seu bolso. Olha só. As restituições terão uma correção de 2,7% baseada na taxa Selic, atualmente em 10,5% ao ano. Com isso, os valores corrigidos, como os R$ 1.000 previstos inicialmente, terão um aumento para R$ 1.027. Os depósitos serão realizados na conta bancária indicada ou por meio da chave PIX informada na declaração do imposto de renda. As pessoas, então, que declararam o imposto de renda são as pessoas que vão ter direito a receber. E agora eu vou trazer para vocês a data do 5º lote da restituição do imposto de renda, vulgo o 14º salário para essas pessoas. Então, o 5º lote, eu indiquei uma setinha vermelha para vocês aí, vai ser pago no dia 30 de setembro de 2024. O 5º lote da restituição do imposto de renda. Notem que o 3º lote foi o lote que mais contemplou beneficiários, lá no dia 31 de julho, com 6.091.572 contribuintes. Comentem aqui embaixo, vocês sabiam que ocorriam esses pagamentos da restituição do imposto de renda pela Receita Federal? Mais uma vez, eu lembro para vocês que não é para todo mundo, ok, pessoal? Então, não adianta você comentar aqui nos comentários, dizendo, ah, é mentira, tudo mentira, não recebi na minha conta. Ora, se você não tem direito à restituição do imposto de renda, é claro que você não vai estar recebendo, mas milhares, milhões de pessoas estão recebendo. Esses são dados públicos fornecidos pela própria Receita Federal. Eu sei que hoje em dia é complicado você acreditar em tudo que você vê na internet, até porque muitas pessoas se aproveitaram do tema do 14º, lá em 2020, 2021, para ganhar dinheiro, para se eleger em cargo público. O pessoal utilizou mesmo, mentiu muito para os aposentados. Então, hoje a gente vê que os aposentados não acreditam mais em quase nada que eles veem. Por mais que a gente venha aqui, fale para vocês as notícias verdadeiras, como elas são, muitos aposentados eu vejo nos comentários que vêm comentar que é mentira, que não caiu nada na conta dele. Mas tem que prestar atenção, tá, pessoal? Não é para todo mundo. São milhões de pessoas que vão receber? São milhões de pessoas que vão receber. Mas, ora, você para receber tem que estar nessas listas de restituição do imposto de renda. Eu trouxe para vocês ali, ó, 85 mil, praticamente nesse último lote, 85 mil pessoas, idosos, na faixa etária de 60 a 79 anos, receberam também o 4º lote. Agora, estamos indo para o 5º lote de pagamentos. Certo, meus amigos? Compartilhem esse vídeo, deixem o like aí para ajudar, para fortalecer o nosso trabalho. Um forte abraço, que Deus abençoe todos vocês e até o próximo vídeo.